A Diesel Car está desde 1992 trazendo o que há de melhor em peças e acessórios para caminhões das principais marcas Iveco, Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e Ford Cargo, aliando qualidade e preço para melhor atender nossos clientes. Além disso, contamos com uma equipe dedicada e prestativa que entende a necessidade do cliente e está sempre disposta a atender com dedicação. Essa é a Diesel Car. Tradição, qualidade e melhor atendimento. Tudo em um só lugar.